O governo federal já recebeu mais de 20 milhões de reais em doações de itens para o combate à pandemia do novo coronavírus. Vamos falar com esse assunto agora então com o repórter Igor Santos. Ele está no Rio de Janeiro. Igor, bom dia. Oi Renata, bom dia. Pois é, para ser mais preciso, essas doações já totalizam o equivalente a 20 milhões e 300 mil reais em equipamentos. Quem está organizando e recebendo as doações é o Ministério da Economia. Isso vem acontecendo desde abril. Entre esses equipamentos estão, por exemplo, máscaras, álcool em gel, luvas e também tablets e computadores que auxiliam muitos profissionais que estão trabalhando remotamente. Tanto pessoas físicas quanto empresas têm contribuído nesse esforço. Vale lembrar que o Ministério prorrogou até o dia 15 desse mês o prazo do edital de chamamento público para colaboração nessas doações, que podem ser feitas presencialmente na esplanada dos ministérios aí em Brasília ou pela internet por meio da plataforma reuse.gov.br. Mas primeiro, o usuário precisa se cadastrar no portal gov.br. Depois, acessar o site e clicar em Quero Doar.